Eu peguei o meu carango, fui tirar um arado lá na rua do rock Eu fui a uma festa de twist então, estacionei na contramão de confusão Quase que eu esmaiei, quando voltei então, sem carango fiquei Eu estava duro, não tinha um tostão, fui colocar de lado e me deixaram na mão Pedi um tuto e me negaram sem dó, eu fui caminhando a moto Eu me mandei, levando o meu violão, é, eu me mandei mas jurei pegar o ladrão Alimento eu fiz Eu ia andando, muito invocado, senti no pescoço o canivete afiado Olhei para trás, pedi perdão, então um vagabundo me levou meu violão Confusão, quase que eu esmaiei Eu estava duro, não tinha sequer um tostão Dinamite! Eu estava duro, não tinha um tostão Fui trocando de lado e me deixaram na mão Pediam tudo e me negaram sem dó, eu fui caminhando a moto Eu me mandei, levando o meu violão Eu me mandei mas jurei pegar o ladrão Eu me mandei mas jurei pegar o ladrão Eu me mandei mas jurei pegar o ladrão